Yes, Maria Clara, sou o xerife Ai, você é o xerife? Sim Mesmo? Aham Sério, sério, sério? Olha, eu até coloquei presa Duas pessoas aqui eu coloquei presa Coloquei presa duas pessoas aqui Vem cá pra você ver Que é o que eu prendi Eu não quero ver Que é? Eu ainda vi Eu vi Você viu os presos, Maria Clara? Eles estavam presos E por isso eu não queria Eu tava bem lá da porta Pra já escapar Você viu como é que é a risada de Mother?